Deus te abençoe e te guarde Faça resplandecer seu rosto sobre ti Te mostre sua graça e te repasse Que Deus te abençoe e te guarde Que sua face lise sur ti e te acorde sua graça Qu'il tourne sa face vers ti e te donne sua paix O Senhor te abençoe e te mantém Make His face shine upon you and be gracious to you The Lord turneth face towards you and give you peace And we sing amen Sing with me Amen 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 Amém 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 Ele nos carrega 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 E nós dizemos Amen, 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 amen Amen, amen, amen Amém Para que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive Minha fé será mais forte Senhor, em tua presença Senhor, em tua presença Amém 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 Minha fé será mais forte Por onde quer que chames De geração Em tua família E tua filha E os filhos de seus filhos Minha fé será mais forte 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 Desenço Ele é com você Ele é com você Para você diga-me Pira-se E para ti E para ti Z ust setupura In believers Oh... Deus te abençoe, que Deus te abençoe, God bless you, Zamba Pambulayu, Hananime Chukpokhamnida.